Música Ganharam medalhas nas Olimpíadas de 2012 e viraram celebridades instantâneas. Nesta quinta-feira, a judoca Sara Menezes, que conquistou o ouro, e Felipe Kitadai, medalha de bronze, participaram de um bate-papo com internautas. Na Embaixada do Brasil em Londres, os dois atletas responderam a dezenas de perguntas online. O maior interesse foi sobre a preparação deles para as disputas olímpicas, a trajetória no esporte e o que sentiram ao conquistar a vitória olímpica. Na sessão de perguntas pela internet, que foi realizada aqui na Embaixada do Brasil em Londres, os dois judocas medalhistas tiveram a noção da repercussão do ganho olímpico. Sei que nós entramos para a história e vamos ser mais assediados na população em geral do Brasil. É, espero que sim, né? Que as pessoas tenham acompanhado e cada vez acompanhem mais, e cada vez tenham mais adeptos no judô, no esporte olímpico, que o Brasil só tem a crescer com isso. Além dos atletas, participou do chat intermediado pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser. Ele antecipou as alterações no programa Bolsa Atleta para o pagamento da Bolsa Pódio. Nós já temos os recursos disponíveis e pós os Jogos Olímpicos, refletindo já esses resultados, nós vamos poder preencher essa nova categoria do Bolsa Atleta. Nós vamos realmente fazer uma seleção muito estreita daqueles atletas que realmente têm condição de chegar a um pódio olímpico e que precisam daquele apoio mais caro, mais sofisticado, um técnico, uma preparação no exterior, uma equipe multidisciplinar. Então é para isso que vem o Atleta Pódio, para dar esse suporte extra para o nosso atleta. Atleta Pódio